Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra tê-los aqui conosco. E se você é um apaixonado por vida praiana, assista esse vídeo até o final. Mas antes, queremos pedir que se inscreva em nosso canal. Então vamos direto ao assunto. Muita gente que vem a Búzios tem uma dúvida que é muito comum. Quais são as praias de águas frias e quais são as praias de águas quentes? Nesse vídeo você vai saber de uma maneira bem simples quais são essas praias. Búzios é uma península do Oceano Atlântico, uma verdadeira ilha paradisíaca. E as praias que ficam ao lado direito têm as águas mais frias, provenientes das correntes geladas das Malvinas. Vamos começar pela praia de Geribá. Essa é uma das praias mais conhecidas de Búzios, sempre muito frequentada por surfistas e até mesmo por celebridades. Para quem estiver em família, principalmente com crianças, aconselhamos ir para o lado esquerdo, onde as águas são mais tranquilas. Já no lado direito, tem muitas ondas, ideal para a prática de surf. Lembrando que é extremamente importante respeitar as bandeiras de sinalização. Praia da Ferradurinha e Praia dos Amores. Ela fica próximo à Praia de Geribá. O lugar encanta os visitantes com sua beleza natural e atmosfera tranquila. Com águas cristalinas e cercada por formações rochosas, é o local ideal para relaxar e desfrutar do sol. Suas pequenas dimensões garantem um ambiente acolhedor perfeito para banhos de mar e atividades como snorkel. Além disso, a paisagem exuberante ao redor proporciona cenários deslumbrantes para fotos memoráveis. A Praia dos Amores fica em frente e pode ser acessada pelo lado esquerdo através das pedras. Existem duas praias dos Amores aqui em Búzios. A outra é do lado esquerdo da península. Praia da Ferradura. Como vocês podem ver no mapa, Ferradura é bem distante da Ferradurinha. Com sua forma semicircular e águas calmas, é ideal para famílias e aqueles que buscam relaxar em meio à natureza. Praia da Foca e Praia do Forno. Praia da Foca é uma pequena enseada que forma uma espécie de piscina natural cercada por rochedos com águas mansas e transparentes ideais para mergulho. O acesso pode ser feito até quase à praia, mas há um pequeno trecho a pé até a areia. Com uma área bastante restrita, apenas 50 metros de extensão, é uma estreita faixa de areia que reserva uma bela paisagem e, ao mesmo tempo, uma das mais tranquilas de Búzios. Seu nome se deve a uma foca que apareceu no local há alguns anos. Pequena e cercada por rochedos recobertos restinga e savana estépica, a praia do forno possui águas claras e frias, além de piscinas naturais nos trechos próximos aos costões rochosos, que a torna ideal para a prática do mergulho. De 100 metros, a areia, quando aquecida pelo sol, é de coloração rosada, resultante da elevada presença do mineral granada, oriundo das rochas de seu entorno. Segundo os moradores antigos, seu nome está associado à presença de um forno de uma antiga olaria que existia nesta localidade, embora para outros esteja associado à temperatura de suas areias. Praia Brava Essa praia é muito badalada devido às fortes ondas e apreciada pelos surfistas e de infraestrutura gastronômica. A parte esquerda é ideal para a prática de surf, enquanto a parte direita é ideal para quem procura um ambiente mais isolado e deserto. Seus 660 metros de extensão são circundados por costões impressionantes. A praia está dividida em duas partes por uma formação rochosa que se pode atravessar a pé. E por fim, a praia Olho de Boi, que é uma praia naturista. O acesso é pelo lado direito da Praia Brava por uma trilha. O local é bem isolado, propiciando a prática de naturismo. Agora vamos ao lado esquerdo de Búzios. Normalmente tem suas águas mais amenas, oriundas das correntes quentes do Brasil. Vamos começar com as praias de João Fernandes e João Fernandinho. Situadas na ponta nordeste da Península de Búzios, onde se encontram os costões rochosos da Península, possuem uma extensão conjunta de aproximadamente 800 metros. Suas areias são claras e finas, possuem águas calmas, azuis e transparentes. Ideal para a prática de esportes náuticos como mergulho livre, caiaque e estêndar. Praias da Azeda e Azedinha. O acesso terrestre deve ser realizado a pé pela rua ao lado direito da Praia dos Ossos, subindo uma pequena ladeira que leva a uma escadaria de madeira que dá acesso à Praia da Azeda e a seguir à Azedinha. O acesso pode ser feito também por meio náutico, utilizando-se de embarcações privadas ou táxis marítimos. Com 250 metros de extensão a Praia dos Ossos. Preenchida por barquinhos de pesca, orla arborizada e charmosas casas de pescadores reformadas, a praia, em todos os seus 400 metros de extensão, possui visual de cartão postal. A Enseada tem cenário bucólico, emoldurado por barquinhos coloridos. O acesso pode ser feito por veículos motorizados até o início da rua da Praia dos Ossos ou por meio aquático, por barcos particulares e táxis marítimos. Praia da Armação. Além dos barquinhos de pesca, o cenário é ornamentado pela Ilha do Caboclo, bem próxima da orla, e por três belas esculturas em bronze que homenageiam a atriz francesa Brigitte Bardot, os pescadores e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Praia do Canto. A presença de barcos de pesca oferece um visual da típica aldeia de pescadores. É uma ótima opção para quem deseja tranquilidade e, ao mesmo tempo, estar próximo da Rua das Pedras. Praia dos Amores. A praia é deserta, selvagem e aconchegante. Seu acesso é feito a pé pelo costão esquerdo da Praia do Canto ou de barco. Possui este nome por ser muito frequentada por casais. Praia das Virgens. Seu acesso é feito a pé através das formações rochosas no final do lado esquerdo da Praia do Canto ou pelo costão da Praia da Tartaruga. Praia da Tartaruga. Com 2 quilômetros de extensão, possui águas calmas, verdes e mornas, sendo próprias para o banho e mergulho de observação de peixes e corais. Praia de Manguinhos. Com aproximadamente 8 quilômetros de extensão, abriga o Pier de Manguinhos, onde é possível acompanhar um belo pôr do sol. É onde fica o famoso Porto da Barra, que assim como a Rua das Pedras, se tornou ponte aqui em Búzios. Praia Rasa. Possui águas quentes e rasas, sendo uma boa opção para famílias e para praticantes de esportes à vela, como windsurf e katesurf. Praia da Marina. Essa praia fica no bairro da Rasa, entre a ponta do Pai Vitório e o novo bairro do Arete. É uma praia de águas calmas e quentes, ideal para toda a família. Praia do Pai Vitório. Fica bem no finalzinho da Praia da Marina. Seu acesso pode ser através das pedras no final da praia ou por meio de uma pequena trilha. O visual é bem rústico e deslumbrante. Águas tranquilas e por estar do lado esquerdo da península, são águas com temperaturas perfeitas. Espero ter ajudado a todos. Você já conhece Búzios? Deixe nos comentários qual praia você conhece e dê sua opinião sobre ela. Sua participação é muito importante pra nós. Gostaria de te pedir que se inscreva em nosso canal e não deixe de curtir esse vídeo. Nós queremos continuar produzindo, mas precisamos saber se estamos no caminho certo. Te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto!